Uau, homens sarados, me gusta mucho, me gusta mucho, hummm Você aí gatinho, com esse abdômen trincado, todo gostoso, malhando com açunguinha de Tarzan Gostoso pra caramba, hein E você aí fortão, parece um ator de Hollywood, hein Essa bermuda aí servia em mim, mas... Nossa, que abdômen gostoso Nossa, que delícia, benza a Deus, agradeço a Deus aí pra esse abdômen, meu compadre Eu acho que esse daqui tá com... alguma coisa, porque... parece que tá cagando Tá cagando aí, meu chefe? Acho que ele tá cagando, velho Esse cara tá cagando e não sabe, hein, mano Esse cara aqui, ó Quem que é o mais gatinho desses daqui? Ah... Você, você é gatinho, né Você é gatinho, né, bebê Cadê? Que tal, hein, que tal? O que você tá querendo, hein? Eu tenho o que você quer, você tem o que eu quero Podemos ter todos juntos o que a gente queremos Tá ligado? Ah, não quer não? Ih, mano, acho que esse cara não quer, não Esse cara é um puta de um viadão Esse daqui, ó Esse é viadão Deixa eu ver que ele nem me deu bola Tá viadão Vocês são tudo bando de viado mesmo, né? Fica aí malhando, malhando, malhando E não pega mulher Viado 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 Tudo viado Nossa, Fê, você tá... Tô gostoso, né? Fala tu Ó o meu sapato Nossa, tigresa E aí, Fê, qual que vai ser o rolê, mano? A gente tem que achar alguém O difícil é que o Claudio precisava estar aqui com o nós Porque ele também tem arma, mano Ia ser um... Pô, ia ser... Ia dar bom Melhor pra nós, mano É isso, não É só tu que tem arma Eu não tenho arma também É, só... Arma que pô, sabe? Gente pau, velho Eu tenho 21, cara, pô Você tem 21? É Ó, dá pra gente armar um... Uma arma lá pra você, mano Ou a gente vê no anônimo Se alguém vende Ou a gente vai lá na favela Buscar uma arma da boa, mano O que que tu quer? Ah, é o que faz Qual que faz o melhor aí? Ah, sei lá, mano É porque é meio perigoso Mas os caras matam a nós, né, mano? Faz o seguinte Pega... Vamos tirar o dinheiro A gente busca lá na parada E a arma corre Vamos lá Aqui, achei a favela Eu acho que é aqui, ó Esses caras conversando no OTRB, mano Que engraçado Ah, é na cabineca É, então Eles mudaram, pô Não era, não E agora? Onde que a gente compra a arma aqui, mano? 4 mil e 10 Então corre aí, véi Vambora Aqui tem café Não é no mercado do Tio Zé, não, mano Será que é aqui em cima? Não, também não Ué, mano É, boneca É, boneca pula a cerca Com salto alto, véi O irmão tá bravo aqui, véi Vem cá, ó Vambora Cadê você? Vou ver aqui na casa de alguém Vem aqui Vamos dar um Deixa eu ver se o cara vai comprar a arma Olha pra ele Olha a batida Ô campeão, tu sabe onde comprar a arma aqui Nesse local aqui Nessa região aqui Aqui não tem Aqui nessa favela Tem Ah, nessa favela Mas tem lá na favela de cima Se quiser eu posso te mostrar Pô, arma esse rolê pra nós aí, por gentileza Ah, vocês estão aí de carro? Tão Ai, mas eu quero ir de moto Posso seguir Posso? Posso? Será que eu tava marcando? Posso seguir? Caralho, mas é barato Só que não É, irmão, valeu, hein? Qual que é o teu nome? O teu nome? É, me chama de MPX Ô MPX, a gente tá querendo armar um rolê aí Tu não quer participar não? Você não tem algum bagulho aí pra nós armar um rolê não? Ah, eu tenho Tava até vendendo Ah, era tu que tava vendendo as Nerf lá? Claro Ô Ô Fê, não compra o bagulho não Compra desse parça aí então, mano É, o único problema é que eu só tenho a 12 no estoque no momento Ah, você só tá com uma só? Não, eu tô com 3 Ah, então Quanto que você tá querendo fazer aí? Qual que é a boa? Desenrola aí Se a gente conseguir A gente arma já Olha, cada 12 eu tô fazendo por 25 Quantas balas vem na criança? Olha, sei que escolhe Eu tenho, se não me engano, 576 Porque a gente aqui é pobre Ela só tá com 21 Você consegue armar pra nós? Eu não tô mais com 21 não, tá? Você gastou quanto? Eu tô com 5956 agora Você comprou a parada, mano? Eu falei pra não comprar a sua mula Quando você falou, eu já tinha comprado Ai, a mula já comprou aqui o Paranauê Burro demais, mano Mas guarda uma pra mim que eu vou querer mais tarde, mano Vou juntar uma grana aí Eu vou te chamar aí Vamos Então, sei lá, mano Armar uma joalheria Dá pra gente chamar o Ela dá pouco, a joalheria Toma a dica O banco dá mais Mas eu acho que nós três ir pra banco Você acha que rola? Eu acho que não pode também Porque tem 3 PM online só Olha É, 3 PM não rola Tem que ter no mínimo 4 Se eu não ir pra banco Ah, só isso Carro Não, pega esse daqui E a gente arma outro rolê, mano Sai daqui, velho Sai daqui, moço Caralho Entra aí Falou Dá porrada nele Boa Vai Quer outra? Toma cuidado com esse De coronhado Que vai acertar Vai acertando de novo É, sim, sim Vamos fazer assim Vamos passar primeiro De uma loja de roupa Pra fazer os bagulhos Pra tudo certinho Demorou Demorou Marca aí A gente já vai trocar de carro também, mano Porque esse carro velho aqui Não rola, né, meu parça Ah, eu tenho que colocar a máscara, né, mano Pra fazer o roubo Tem que colocar a máscara, né, pra fazer o roubo Não, não precisa Mas se vocês quiserem Pra dar uma insegurança Meu Deus Não cabe todo mundo nesse bagulhinho aí, não Ah, o porro convidou com você, hein Cala a boca, lixo Olha o óculos Caralho, eu vou de Papai Noel, mano Eu vou de Papai Noel Olha o óculos Olha o óculos com o porco Não, depois eu troco Depois do roubo eu troco É melhor trocar depois do que antes Nossa, olha a máscara do Do macaco com o óculos Eu colho Vermelho O bagulho vai ser o quê? Mas a gente vai de... Tá louco, filho Vou ir de Frozen Tá da hora, mano Eu vou de Papai Noel mesmo Olha a minha reina aqui já Olha a minha reina aí já Olha a minha reina aí já Aí sim, minha reina Deixa eu só equipar aqui no meu inventário Guardar arma Recolher, não Recolher dinheiro, não Inventário Deixa eu colocar minha arma aqui Não, o que enviar? Não, 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 não Envia não Envia não Vem cá perto de mim, o RJ Vem cá perto de mim Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Eu não sei se eu vou te dar Mas se eu te dar Eu te dou Não, dei Ah, quer me dar, cara? Não, não Eu pensei que eu ia dar Porque eu apertei sem querer o bagulho aqui Vou recarregar minha arma Ah, você não tá com bala, né, mano? Eu vou te enviar umas balas aqui então Pera aí Mas é o 7 belo? Sim, mano Tá ligado, né, first? Vou de reina aqui Load Não, load não Porra Enviar Pronto, agora eu tô pronto Tô full, full frozen 43, toma aí Boa Vambora Ai Que isso? Boa Meiii Eu apertei o R pra recarregar Boa, sessão, que profissão aí? Sou traficante de arma Você é traficante de arma? Espera aí Eu vou lá pegar o emprego do Samo Rapidão Pegar uns kits aí E eu já volto Demorou, demorou Valeu, mano Eu cheio de sangue aqui no chão, mano Tá mesmo, mano Ah, você misturou, pô Falei pra botar o AB? Nossa, pra gente você tava aqui, ó É, eu não tava aqui, pô Tava aqui faz tempo Por isso que eu não tô entendendo Porque você tava tão longe de mim ali É, pra gente tava aqui Oi, Carlos Opa, papai, o meu voltou Foi só uma Foi só uma escorregadinha na casca de banana Que isso, mano Tentou ir pra frente com ele? Não vai, não? Tenta sair e entrar de novo Foi Aí, boa É que aquela piranha que a gente traz é gorda É foda Beleza Caraca, manja do Solima Passou mal aí, querido Acho que ele passou mal, mano Meio 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 Mas o cara dá pra me reviver, mano Cadê o cara? E aí, Samu Porra Nada, nada, não Tá tudo em casa, relaxa Cadê a piranha? Que eu vou matar aquela vagabunda Aê, tô de novo em pé Tô em folha de novo Show Ô, piranha Cadê você, piranha? Demorou Vem cá, vem cá Só dá um fuga aqui Vem cá, cola aqui Ele já me reviveu Vem, vem, vem Volta pra cá Vem pra cá Ele já tá vindo pra cá Vem pra cá Cola aqui Já já ele cola pra cá Voltou vivo Filha da mãe Ai, não me mata não Pelo amor de Deus Vai com refém Ou vai sem refém mesmo? Vai com refém Pô, senão o FN vai chegar dando bala Ah, sim Ah, você sai com estilo, hein Porra Caralho, viado Esse cara tem estilo, hein Gostei, mano Vai desenrolar, galera Aleluia Vamos roubar essa merda Vamos roubar lá Olha, se fosse eu roubar lá Lá na puta Game Mario Mete o pé Vambora Dá fuga lá A gente arma esse rolê Deixa o seu like no vídeo Deixa o seu like no vídeo Deixa o seu like no vídeo Oh, na moral, galera Deixa esse like aí Se inscreve no canal Assista os outros vídeos Que estão aparecendo na tela aí Porque o mico foi grande, hein Então, por favor Seja o dedão no like Que é nóis Woo Woo